Deixa eu olhar então Estamos aqui na abertura da Chopper Designs O Estevão Está aí o doutor das customs Precisa de alguma coisa está aí Falou, até uma próxima Até mais tarde Não que ele não atenda as japonesas Mas eu estava Marcando um horário para a Daina O Estevão faz customização Nas Hardways e outras demais Mas ele cuida das japonesas também Um goçana direita aqui Só não pode atrapalhar a saída à direita Aqui está livre E vai abrir o de lá ainda Mostra depois É legal E aí Vamos lá. Nem sempre quem está na direita vai continuar à direita, né? Prédio da antiga Telesp. Um ponto de referência em Osasco, né? Um ponto de referência em Osasco, né? Um ponto de referência em Osasco, né? Um ponto de referência faixa preta, será que é algum manifesto? Um ponto de referência Ah, ali tem 50 por hora Um ponto de referência Um ponto de referência A ponte metálica de Osasco Um ponto de referência Um ponto de referência Um ponto de referência Um ponto de referência Se tem radar do lado de lá Se tem radar do lado de lá É bem provável que do lado de cá também tem, né? Vamos contornar e vamos aqui Vamos contornar e vamos aqui Um ponto de referência 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 Um ponto de êncer Um ponto de metade Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos.